Bom dia, gente. Meu nome é Danilo Sacramento, sou professor de Biologia e Ciências e eu vou ensiná-los hoje sobre proteínas, nível médio, que é para ENEM e vestibulares. Certo? Das proteínas, nós vamos ter a ideia primeiramente da formação das proteínas, a formação do aminoácido, certo? Que é um radical amina, NH2, certo? O radical amina, radical amina, mais um radical ácido, que é COOH. Radical amina, radical ácido, aminoácido, certo? A ligação entre eles chama-se ligação peptídica. A ligaçãozinha ou maiszinha entre eles chama-se ligação peptídica, certo? Essa ligação, ela ocorre através do nitrogênio da amina e com a amina do outro. Agora você tem a fórmula do aminoácido. Esse é o padrão de fórmula do aminoácido, certo? Só que existem vários tipos de aminoácidos, então calma aí. Certo? Ok. As proteínas são polipeptídeos, ou seja, a união de centenas, centenas de aminoácidos. O padrão da proteína é o aminoácido. Uma grande quantidade deles, 100 em diante, 101, você tem a partir do 100, por exemplo, a hemoglobina, que tem 574 aminoácidos. Como é a estrutura? Cada proteína, ela é específica, certo? E ela é específica em três características. O aminoácido, os tipos de aminoácidos, estrutura física, se ela é caracolada, se ela é só uma linha reta, se ela é uma bolinha específica. E, graças a isso, uma função. A soma desses dois resulta nesse. A função. Formatação e tipo gera uma função específica. Vamos lá. Algumas proteínas sofrem deformações em altas temperaturas, que é a desnaturação das proteínas. Por exemplo, quando o nosso corpo fica com febre. Nosso corpo teve febre. Febre é algo muito perigoso. As doenças que geram febre no corpo humano são muito perigosas. E essas doenças que causam, geralmente, têm interferência com uma ou outra substância que esteja relacionada direto ou indiretamente com o proteína. Olha lá. O vírus da gripe é um vírus. O vírus possui RNA como sua base de fonte de informação genética. Olha lá. O RNA faz parte da produção de proteínas. Percebeu a ideia? Então, veja como é. Altas temperaturas deixam as proteínas inertes. Ou, sem funcionalidade, imagine um tipo de... Não sei como explicar. Mas, por exemplo, um aparelho eletroeletrônico. Vou fazer um comparativo simples. Espero que só a título de nível didático. Se você tiver um aparelho eletroeletrônico que você aumenta demais a temperatura dele e não suporta, ele queima. Bem assim são as proteínas. E chega um ponto que ela se desnatura. Se você deixar seu computador e esquentar demais, ele se desnatura e você perde uma parte dele. Se você deixar suas proteínas em uma temperatura muito alta, você pode perder a função delas. Vamos lá. Existem cinco funções básicas da proteína. Estrutura, hormônios, nutrição, enzimas e defesa. Toda enzima é uma proteína. Regra absoluta. Você tem as proteínas, você tem as enzimas. O conjunto de proteínas, todas as proteínas que você tem, todas as enzimas que você tem. Toda enzima é uma proteína. Aqui é conjunto, o conjunto chamado proteínas. O conjunto chamado enzimas. Toda enzima é proteína, porém, por exemplo, essa proteína que está aqui, fora, não é enzima. Olha lá. Algumas proteínas são enzimas. A importância da proteína para a forma estrutural, vamos começar assim, é o colégeno, por exemplo, que faz parte da pele, a resistência da pele. O colágeno, ossos e tendões, para você ter uma formatação boa e você conseguir utilizar seus membros, ossos e tendões, é exatamente o uso do colágeno que fica, que é produzido pela derme na pele. Outro é a miosina e a actina, que faz parte dos músculos. A miosina e a actina faz parte dos músculos. Se você vai para uma academia fazer atividade física, você vai cuidar da sua saúde. Então, as duas proteínas importantes para que os músculos se movimentam quando você está lá fazendo sua atividade física, seja uma corrida, uma caminhada, ciclismo, são exatamente a miosina e a miosina e a actina, entendeu? Elas são muito importantes para a contração muscular. Nós vamos falar disso um pouco mais aflito na parte dos tecidos com mais detalhes. A queratina, ela é importante para a impermeabilização dos cabelos, unhas e dentes. Certo? Perdão. Cabelos, unhas e pele. Cabelos, unhas e pele. Dentes não. Desculpa. Certo? Evita a perda da agulha lógica. Você sua. Então, você perde água. Certo? Deixei eu perder o cabelo. Você perde água. Você transpira por mão, pela pele normal. Isso, a queratina, ela tenta reter. Imagine uma esponja. Tem uma quantidade de água num potinho de água, você deixa uma esponja ali. E a esponja vai ciente dessa água e retém na. Ok? Retém essa água na própria esponja. A queratina faz um trabalho parecido. Ela está espalhada na nossa pele. E aí, quando a gente vai perder uma certa quantidade de água, ela retém essa quantidade. Para que a gente não perca. Hormonal. Certo? Hormonal tem a ver com a fisiologia, certo, de manutenção de glândulas. Manutenção do sistema como um todo. Por exemplo, a insulina. A insulina é importante para controlar a glicose que nós já vimos aqui. Então, você tem aquela questão da insulina como uma proteína, que ela é produzida no pâncreas. Outra função nutritiva. Proteína é uma fonte de energia. Açúcar é um, gordura é outra, proteína é outra. Proteína, inclusive, é o mais difícil de quebrar. Certo? Tem uma energia em grande abundância e é mais difícil de quebrar. Por isso que é muito importante ter proteínas como fonte de base alimentar a nossa. Não apenas para a fonte de energia, como para a nossa estrutura e composição. Como todos nós estamos vendo aqui. O ovo, as aves, tem o vitelo, que nutre o embrião do próprio ovo, certo? E esse vitelo, aquela partezinha branca, que nós chamamos de clara, é importante para a energização do embrião, que é a gema. Quando você instala o ovo, você tem a partezinha branca e a laranjinha. A laranjinha é como se fosse o ovo mesmo, a célula de vida. Um óvulo que pode ser fecundado. E daí você tem a parte branca, que é o vitelo. A parte clarinha, na verdade, entrando meio transparente. Quando você esquenta, estrala o ovo, ele se torna branca, certo? Põe um salzinho para ficar uma delícia. Então, as aves possuem essa fonte de proteína para o embrião. E nós nos alimentamos dessa forma também. Porque usamos os dois, o ovo não fecundado, o ovo de galinha, por exemplo, e o vitelo. Tem a função enzimática. Já disse que toda a enzima é uma proteína. Então, por exemplo, todas as enzimas. Tialina, na boca, no estômago você tem a gastrina, você tem as lipases, que lá no nosso intestino digerem lipídeo. Nós já trabalhamos aqui, lipídeo, gordura. E tem as células de defesa, que são os linfócitos. Os linfócitos, certo? São células, lembre-se, células importantes para a saúde. Quando a gente está com uma baixa imunidade, é porque diminuiu a quantidade de linfócitos. Quando você for fazer ou ver alguém, o vovô, o titio, o pai, ou até você tenha feito o exame de sangue, vai lá no exame de sangue e procure a região dos linfócitos. Verifique lá. Existe um grau de proporção dentro, geralmente uma cor verdinha. Quando está natural, está dentro desse padrão. Quando está demais, opa, tem alguma doença aí. Quando está de menos, também. Então, muito cuidado com a sua saúde. Certo? E esses linfócitos, eles combatem antígenos, que são substâncias estranhas ao nosso corpo. Quando nós nos alimentamos de algo que acabamos ingerindo e não é algo bom para se alimentar. Ou temos um corte entre algum tipo de substância estranha, os linfócitos vão lá para saber que substância é aquela que está entrando no corpo humano. E uma observação simples. As enzimas são importantes para a regulação das atividades metabólicas, reações biológicas. São biorreguladores ou biocatalizadores. Toda enzima, ela pega uma substância. Vamos ver. Assim. Você tem a enzima e você tem a substância. A substância vai e caixa. A enzima vai lá e tritura a substância. Certo? A enzima serve para isso. A enzima serve para exatamente... Você tem a substância, você tem a enzima e ela vai lá. A enzima vai lá e digere a substância. O objetivo é diminuir a área de contato. Transformar em pó. Digamos assim. Pulverizar as substâncias. Degradá-las ao mínimo, 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 mínimo necessário para que elas consigam ser absorvidas pelo organismo durante o processo de digestão. Viu? Vamos lá. As enzimas possuem características peculiares. Certo? Ela é específica do substrato. O que quer dizer isso? Você tem a enzima e você tem o substrato. O substrato é substancial. Cada substância que você digere, o açúcar, aquela gordura da carne, você tem uma enzima específica para ela, que encaixa. Igual uma chave e um cadeado. Certo? Você só abre, em regra, você só abre aquele cadeado com aquela chave. Pois bem. É específico, certo? Uma enzima, uma substância específica. Então, aí se encaixa e a formação como se fossem peças de quebra-cabeça. E também é que cada enzima trabalha com uma temperatura específica também. Então, substância específica, temperatura específica. A cada 10 graus Celsius, aumentando, você tem uma duplicação ou triplicação da atividade enzimática, com limite de 40 graus Celsius. Quando eu te disse que elas se desnaturam, porque existe um limite, você tem uma quantidade. Geralmente, geralmente, no Enem, eles botam gráficos. Aqui é uma enzima específica, um substrato específico. Veja bem. Existe o ponto ideal para que a substância seja digerida. Só que, às vezes, você tem um aumento, você tem o ideal, você tem um aumento de temperatura, baixa de temperatura, aumento. São os oscilações de temperatura do corpo humano. Então, a atividade enzimática, ela acaba sendo ideal em certos pontos. Muitas vezes, não, acaba ocorrendo. A temperatura acaba sendo muito alta. E aí, você perde suas enzimas. Ou muito baixa. Pessoas que morrem no frio, perdem a atividade enzimática, não conseguem digerir alimento. E acabam morrendo com uma infecção no estômago. Dependência de temperatura, o pH específico, substância específica, temperatura específica, pH específico. A ptialina, a pepsina, por exemplo. Ptialina na boca, básico. Pepsina no estômago, ácido. Se você troca, elas não funcionam. Elas se desnaturam, inclusive. Olha lá, a desnaturação não é só a temperatura. Também o ambiente, se é ácido básico ou neutro, vai alterar. Ele é um levemente básico na boca. Mas, em regra, você considere a ptialina como neutro. Neutro tendendo a básico. Porque é o que você digere e vai passar para a parte ácida que é o estômago. Então, vai equilibrar e neutralizar. Essa é a acidez, certo? Observação de um detalhe. Você precisa entender que existem proteínas que você pode produzir soro ou vacina. Olha lá. Detalhe de soro e vacina, porque geralmente pode cair em prova. Vacina, vacina, são organismos atenuados, enfraquecidos. Vírus, entendeu? Por exemplo, que você diminui a intensidade, que na prova vem como virulência. Você diminui a capacidade desse vírus de reagir ou agir. E aí você transforma em vacina, certo? Atenuados. Ou você pega as toxinas desse organismo. Como, por exemplo, das cobras. Certo? Você consegue desenvolver vacina. Por exemplo. Vacina. Vamos lá. A diferença é que no soro, o soro, a diferença para a vacina é que a vacina é a substância que dá origem à enfermidade. A substância está lá no organismo que vai fazer mal à pessoa. Tirando essa substância e transformando-a, alterando-a, para que o organismo consiga digerir lá, há essa modificação, então é transformada em vacina. Você pega lá o vírus, da AIDS, do ebola, da dengue, da chikungunya, você altera a forma, pega a temperatura, você vai lá oscilando de maneira com que ele não se desnature e se torne digerível para o corpo humano. Por isso é difícil de criar a vacina. Você tem que modificar especificamente, não deixando que a especificidade da substância, lá, os linfócitos não deixem de reconhecer aquilo como uma substância perigosa para o corpo humano. Fraquinha, mas perigosa. Chega ao ponto que a vacina, essas toxinas, quando aplicadas no organismo humano e que aí é ingerido, digerido, né, também dentro do organismo, essas, elas acabam fazendo parte. Como? Vão ser transformadas os antígenos, vão ser transformados em substâncias que vão combatê-los caso a pessoa pegue o vírus da AIDS, do ebola, da gripe, da chikungunya, da zika. Entendeu a lógica? Vacina. Qual a diferença de soro? A diferença de soro é que o soro, ele é o anticorpo. A vacina é a substância. O soro é o anticorpo. Quando você coloca, você toma a vacina, a vacina força seu organismo a produzir anticorpo. O soro é diferente. Muitas das vezes, não dá tempo de desenvolver a tecnologia de uma vacina. Ou do organismo digerir aquela vacina a ponto de se defender. É aí que surge o soro. Você já tem o antígeno pré-pronto. Você só basta injetar no organismo, que o organismo automaticamente vai aceitar. Aquele antígeno naturalmente é rápido e o antígeno é específico para aquilo. Olha lá. Perdão, antes eu tinha citado o veneno de cobra quando eu estava falando de vacina. Veneno de cobra. O soro é só para combater o veneno de cobra. E aí, qual a diferença? Vamos lá. O soro, por ser o anticorpo, o organismo não consegue produzir naturalmente. Então, ele precisa de algo que venha em supra. É um suplemento proteico contra antígenos, substâncias estranhas no nosso organismo. Uma aranha, um pico. Será que eu devo usar uma vacina ou será que eu devo usar um soro? É melhor usar um soro, porque você já tem um anticorpo. Você introduz esse anticorpo e a potencialidade do veneno é enorme. Não vai dar tempo de você atenuar, criar um veneno atenuado para depois fazer com que forçar o organismo ainda a produzir anticorpo. Ou seja, põe anticorpo lá. Porque a potência do veneno é tão grande que ele vai precisar já ter o anticorpo ali para neutralizar o veneno. Isso vale para cobra e escorpião também. Essa é a diferença de soro. Soro antiofílico. Soro para veneno de aracnídeos. Soro para veneno de escorpiãoídeos. Por isso a importância do Instituto Friocruz, que desenvolve soros e vacinas. Na vacina, você tem vacina antitetano, antifiteria, anticoqueluche, tuberculose, antirraiva. A vacina antirrábica. A vacina anti-influenza. Você tem diversos tipos de vacina. Ou seja, você atenua e enfraquece a substância maléfica e põe no organismo para ele ir lá naturalmente, se desenvolver. Pode demorar dias, meses, anos. Mas está lá os anticorpos se desenvolvendo. Está criando a vacina. Ela é um treino de criação de exércitos de linfócitos. Para o seu organismo se defender. Caso aquela mesma substância venha a aparecer no seu organismo. Por exemplo, você tem um exército. E esse exército precisa aprender. Seu exército é um exército de cavalos. Cavaleiros. Ele precisa saber lutar contra guerreiros com lanças. Para você treinar, você vai treinar com uma quantidade pequena desses guerreiros. É só o nível didático para explicar. Você vai diminuir o número de guerreiros com lanças para treinar seus cavaleiros a saber lutar com um específico tipo de guerreiro. Só que você vai treinando, 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 vai lá, vacina, desenvolvendo, produzindo os linfócitos, os guerreiros. Aí, quando realmente vir um grande exército, uma grande quantidade de substâncias que vão fazer mal, você já tem os guerreiros lá pré-prontos, treinados e preparados. Essa é a diferença de soro. A diferença de soro é o que eu falei agora dos guerreiros preparados é vacina. O soro é que você já compra o guerreiro preparado. Você já tem o exército pré-pronto. Já vem para você lá. O soro, quando é inoculado, a pessoa é exatamente para isso. Para colocar, já olha, vou te dar esses cavaleiros que já sabem lutar contra homens que usam lança. Uma guerra. Certo, gente? Nós vamos ficando por aqui. Compartilhem esse vídeo. Agradeço pela atenção, pela paciência de vocês. Foram 25 minutos. Caramba. Muita coisa. Eu pretendia que fosse menos. Eu detalhei, demorei e tal. Obrigado pela paciência. Compartilhem com seus amigos. Curtam o vídeo. Certo? Aperta lá no sininho. Que eu sempre esqueço disso. Se inscreva no canal. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.